Patrulha Canina, qual é a emergência? Oi gente, tudo bem? Felipe Almeida aqui do Stereopop hoje e eu tô aqui pra gente trocar uma ideia, a gente bater um papo com o pessoal que deu voz aos personagens, aos cachorrinhos de Patrulha Canina, o filme que acaba de chegar aos cinemas. Patrulha Canina é uma série muito conhecida, um fenômeno mundial que agrada os jovens e as crianças de todo o mundo e agora ganha o seu primeiro longa-metragem, trazendo a essência da série pras telonas. Então vamos trocar uma ideia aqui com a Aline Willey, com o Lucas Veloso e com o Wellington Muniz. Patrulha Canina é um sucesso mundial e agora chega o primeiro longa-metragem, né? De uma forma mais... sem perder a essência, mas com uma sofisticação nos detalhes. Quero saber com vocês como que é fazer parte desse projeto que impacta positivamente as crianças. O nosso destino está em suas... patas. Um cachorro? Na verdade, senhor, eu sou um filhote. É pior ainda. O senhor está em choque, então não vou levar pro lado pessoal. Por quê? Não é só uma animação. São cachorros, são bichos, então eles fazem parte do crescimento, da criação de caráter e tudo mais. Vou primeiro perguntar para a Aline. Por favor, me conte. Felipe, eu amei tudo que você já falou, porque é exatamente isso, né? Sem perder a essência, mas percebendo os detalhes e intensificando os detalhes. Porque na verdade é isso, às vezes a gente que é adulto olha um desenho e vê só um desenho. Mas por detrás dos desenhos é que estão... o que os nossos filhos estão assistindo, estão percebendo e que muitas vezes a gente não percebe. E essa é a grande magia da Patrulha Canina. A Patrulha Canina tem como lição e acho que como missão e como essência falar sobre coletividade, falar sobre o poder da gente se juntar para ajudar uma outra pessoa. Essa coisa dos cachorros, cachorros são animais... Meu Deus, eu tenho três cachorros, eu sou apaixonada por esses cachorros, porque com eles eu aprendo todo dia sobre amor, sobre não guardar rancor, sobre afeto. Então a Patrulha Canina acho que passa por todas essas nuances e sim, agora chegando com tudo o que merece nesse longa-metragem, nos cinemas e é um orgulho, é uma satisfação e eu estou muito realizada, assim como os meninos também, eu tenho certeza que é fazer parte desse momento tão especial para a Patrulha Canina. Passar pente fino quer dizer que precisamos falar com todo mundo, fazer perguntas, olhar debaixo de cada pé. Olha, faço minhas palavras, Aline, porque ela falou tão bem e é isso. Não é só você ver um desenho, que aliás é muito bem produzido, o gráfico, mas é a mensagem que esse filme, esse projeto incrível no cinema, passa para a molecada. Então quem está acompanhando na TV vai ver uma história diferente, um enredo muito bem construído, tem um estudo por trás disso. E essa mensagem de ajudar o próximo, de ser generoso, de dizer que o bem sempre vai prosperar, sempre vai vencer o mal. Esse lance de família, que é uma coisa que nessa pandemia a gente, acho que as famílias ficaram mais unidas. Passa essa mensagem de se ajudar, de estar perto de quem você ama. Não tem só uma coisa de humor, ou só um desenho muito bonito, um projeto de sucesso também. Mas a mensagem, muitas vezes até subliminar, é muito importante na Patrulha Canina no filme. Fazer cinema, eu acho que é uma das coisas, é tipo fazer balé. Para a gente que é ator, é igual para o dançarino fazer balé. É como se fosse o Fino da Bossa, sabe? É o Olimpo, é onde a gente sempre quis chegar. E fazer logo com um estúdio tão conhecido, tão renomado, fazer com um projeto que já está consolidado, né? E para o público infantil, que o público infantil, como o Ceará já colocou hoje, não mente, a criança ou gosta ou não gosta. Ela não vai ficar te bazulando, te agradando, né? E as crianças gostam de verdade. É um negócio que, como você colocou aqui no início, o filme, o enredo do filme, a mensagem principal, entra para o caráter da criança, cara. Então a gente, além de se divertir fazendo um projeto, a gente tem toda essa responsabilidade também de estar ajudando no crescimento mesmo de caráter de toda essa geração aí que vai crescer e vai plantar outras boas mensagens para todo mundo. Então, para mim, é uma honra indescritível. Lucas, você falou bem nesse negócio de cinema, da atuação em si. Porém, a dublagem, ela ainda é mais difícil, porque você está atuando para ninguém, para uma tela. Então eu quero saber como que foi o processo, principalmente para o Wellington e para o Lucas, porque eles são os vilões, os capangas ali. Mas vocês não simplesmente deram a voz aos personagens, vocês têm que dar vida aos personagens. Oh, não! Você viu, Sobat? A gente está presa. Ei, por que você está usando o chapéu? Porque eu peguei dele. E eu peguei de você. Eu sempre falo, não só da dublagem, mas dos meus personagens. Muita gente já imita personagens famosos, mas não é só a imitação. É a vida que você dá. É como se você pegasse a alma emprestada naquele momento e tentasse o máximo possível passar a verdade. E está passando a verdade ali para a criança, que precisa formar o caráter dela. A composição, pelo menos para mim, desse personagem, foi no dia da primeira reunião. Eu ouvi o dublador americano e ali eu segui mais ou menos o registro vocal dele, o timbre. Mas tive a liberdade com a direção do Ender Bezerra, diretor, dublador, até baixou a Gabi agora, programador, diretor. Ele deu a liberdade para a gente de curtir aí essa via, transitar, deixando a nossa marca. Olha o que temos aqui. Parece que pegamos o filhote da Patrulha Canina sozinho. Mas a gente não teve muito tempo também de fazer um trabalho elaborado, mas quando a gente já fez ali a primeira gravação, em uma semana, pelo menos para mim já foi aprovado. E eu fiquei muito feliz, primeiro, com o convite de fazer parte desse projeto incrível, dessa série que tinha um sucesso na televisão. E também de saber que gostaram do timbre, da dublagem, da interpretação. Porque você fazer dublagem é complicado, não só colocar ali a dinâmica, né? Porque tem que dar certo o tempo, tem o texto pronto, você tem que colocar. Ou acelera mais, ou desacelera, mas o difícil é dar a interpretação, mudar o tom. E muitas vezes tem que falar com o corpo, tem que jogar o braço, tem que fazer uma careta, tem que fazer uma coisa mais para baixo. É muito complicado essas nuances para quem trabalha com voz, sem ficar roubo, sem ficar cansado. E passar com alegria. Às vezes acontece que a frase que a gente está colocando no português, no inglês, ela é bem menor. Então a gente tem que se virar. Tem que improvisar. E o Wendel é um mágico nisso, cara. Ele é muito sagaz, ele é rápido, ele não perde tempo com isso. Ele adapta rapidão e a gente já segue o trabalho. Então é muito bacana. E o meu processo foi exatamente igual ao do Ceará, do Elton Muniz aí, de ter a referência, mas junto do Wendel, achar o local para colocar a minha assinatura naquela voz, sabe? E ficou muito bacana esse contraste do Ruben magrinho com a voz grossa, né? E o Volker. E do Butch, mais fortão assim, mais gordão. Com aquela voz fininha assim, né? Ficou bem engraçado. Você não é o Alfa, eu sou o Alfa. Não, eu sou o Alfa. Bom, Lucas, só a primeira coisa que eu comentei, quando eu vi, né, ali a nossa cena, com os dubladores originais dos americanos, eu falei que legal isso, né? O magrinho tem um vozerão que talvez fosse pro gordinho, que geralmente o cara maior tem uma caixa grande, a voz é mais encorpada, né? E engraçado que o magrinho, com aquele jeitinho, parece até um francês, né? Magrinho, nariz caucasiano. Com aquela voz, parece que não é dele, parece que não é dele. Mas essa é a magia e a sabedoria da galera que criou esse projeto, o roteirista, o diretor, de escolher as vozes das celebridades, tanto lá de fora e aqui. Eu me sinto muito feliz e eu quero já aproveitar aqui e dizer que dia 9 de setembro, prepara aí sua família, leva todo mundo pra assistir Patrulha Canina, o filme na telona, gente. Vai ser sucesso, a gente tá torcendo muito aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, muito sucesso, tanto nesse projeto como nos próximos que vão vir, porque o filme tá muito legal. E... Obrigado. Que lindo, obrigada, se cuida. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo pra galera, um histórico top. Isso, um histórico top. Um beijo pra galera, um histórico top.